Bom dia a todos e a todas. Começo por dizer que é muito boa esta visão. Esta é claramente a visão da família Câmara Municipal de Coimbra, aqui representada apenas pelos dirigentes, são 2.500 funcionários e que estão aqui muito bem representados. Muito obrigada por terem vindo e por estarem no dia de hoje aqui connosco. Dizer que é exatamente esta equipa, por ser coesa e extremamente empenhada, que está a conseguir transformar Coimbra. Acabamos de ouvir falar aqui de eventos, agora vamos falar de coisas menos interessantes do que eventos e festas, mas falo de obras que trazem muita perturbação, mas é com essas obras que estamos efetivamente a transformar Coimbra. Eu digo isto incessantemente, cada vez mais convicta, porque de facto é completamente diferente a visão de futuro que temos hoje em dia daquela que tínhamos há 3 anos atrás. Estamos a transformar Coimbra para melhor, para uma cidade muito mais inovadora, muito mais moderna, muito mais inclusiva, muito mais funcional. E é esse o mote que nos move. Muitos de vocês que aqui trabalham diretamente comigo, mas mesmo aqueles que não trabalham diretamente, trabalham diretamente. E portanto, eu diria que temos a Câmara Municipal, na sua globalidade, empenhada nestas matérias. Eu tive que selecionar aqui alguns temas, não quero dizer que eu falo apenas destes, porque seria extremamente injusto, exatamente por causa dos poucos minutos que nos dão, não é só para o Sr. Vice-Presidente, mas ele usou 9 minutos, até ver se consigo fazer melhor. E dizer mais, provavelmente, Sr. Vice-Presidente, começo exatamente pela Estação Intermodal de Coimbra. A futura estação que, quando chegamos, não havia estação, havia um lifting, como já aqui foi dito pelo Sr. Presidente, que era o que estava prometido, e não havia paragem de alta velocidade. Neste momento, temos a paragem e temos muito mais do que isso. Temos uma nova centralidade, temos um plano que está a criar uma nova centralidade em todo aquele espaço norte e com isso é uma alavanca para o desenvolvimento territorial e desenvolvimento económico de todo aquele espaço. Portanto, vai fazer a diferença. Numa estação intermodal, onde vamos ter todos os modos de transporte, devidamente integrados em si, mas mais do que isso, com uma expansão, neste momento, até com o mesmo arquiteto que está a estudar a estação, está também a estudar toda a frente ribeirinha até à zona da portagem. Portanto, votamos a criar uma nova frente urbana, uma nova vista sobre a cidade. Mas não é só. Portanto, o nosso departamento de planeamento tem trabalhado, se calhar como já não trabalhava há muitos anos, com um grande, grande ritmo, porque já aqui foi falado também a alteração ao plano do pormenor do IPARC, mas não só ao próprio loteamento do IPARC nas suas diferentes fases. A unidade e expressão da Sol, que eu não posso deixar aqui de referir, uma questão muito importante, que é, tirando partido daquelas que só as novas estações do sistema de mobilidade, mandei procurar densificar, mas densificar com lógica, densificar com coerência todo um espaço, dando-lhe múltiplas funções e, mais do que isso, criando um espaço ao qual nos orgulhemos. Falamos da zona da Sol 1, era um terreno expectante, naturalmente, onde não havia nada ainda feito e, mais do que deixarmos as pessoas, casuisticamente, implementar as suas edificações, foi a Câmara, de forma proactiva, que pensou no seu espaço, deu-lhe coerência e, a partir daí, gera, com todo cuidado, todo aquele território. Portanto, a mais-valia é valorizar, é desenvolver territorialmente, mas com coerência, com lógica, como digo, e valorizando todo aquele espaço. Não posso testar a fazer uma referência ao BUPI. O BUPI continua a ser referência, a nível nacional, na sua implementação. Portanto, com base naquele que foi o trabalho desenvolvido por toda uma equipa, liderada pela Engenharia Virgínica, que aqui está e que eu agradeço, apesar do momento, que tivemos não só o direito a prémios e a melhor forma de reconhecer um trabalho, mas também, neste momento, a uma nova etapa que está a começar com novos financiamentos. É, efetivamente, a referência que continuamos a ser convidados a falar dessas mesmas boas práticas que têm vindo a ser implementadas. O sistema de método Londigo, obviamente, é um daqueles que estão a marcar o território da cidade de Colímbia-Medir de hoje e não só de toda a região. Ora bem, o sistema está a andar, não se calhar com a velocidade que todos gostaríamos, mas está a transformar o território e vai trazer uma nova forma de mobilidade mais limpa, mais amiga do ambiente, mas também amiga do próprio cidadão. A Coimbra tem feito muito e a Câmara Municipal tem feito muito neste projeto, na sua transformação para melhor, aumentando com pequenas intervenções, porque, obviamente, não é possível mudar num projeto que apanhámos já devidamente consolidado, mas com algumas alterações melhorar substancialmente o seu desempenho final. O plano de ciclovias, temos que apostar no futuro, temos que apostar na mobilidade sustentável e, portanto, o plano foi devidamente feito, foi posto à prova de todos aqueles que quiseram connosco participar, em participação pública, abrindo à discussão do cidadão. A Frota, não posso deixar de deixar também aqui um abraço especial a quem tem estado a trabalhar na Frota Municipal, na Genfalcão em particular, que conseguiu não só melhorar o desempenho geral da mesma Frota, porque apesar do aumento da idade, estamos a conseguir gastar menos a manutenção e isso importa aqui relevar também. A Constituição da Agite, que a Agite é a entidade de gestão intermodal dos transportes na região de Coimbra. O marco, claramente, no passo de gigante, como eu tenho designado, o quântico, como muitos também designam, vai fazer a diferença na área dos transportes em Coimbra. Vamos poder ter o bilhete único, ou seja, com o mesmo passo, com o mesmo bilhete, podemos mudar de operador de transporte, podemos andar inclusive em toda a região de Coimbra, nos 19 concelhos de Coimbra, por preços módicos. Portanto, é um passo que efetivamente não tem sido devidamente valorizado, mas que vai mudar substancialmente a forma como nos vamos mover, como nos vamos deslocar, não só, como eu digo, na cidade de Coimbra, mas em toda a região. Um cuidado especial também é a manutenção do edificado municipal. Muitas vezes não é valorizado, mas quando nos sobe em cima, toda a gente sabe a quem é que tem que chamar. Portanto, não é só, obviamente, a manutenção em termos de administração direta, mas todas as empreitadas que estão em andamento e que merecem aqui um reconhecimento, porque é muito trabalho, falamos de milhões e milhões de euros. Eu pus aqui uma apenas a título de exemplo, porque é uma obra que terminou, felizmente com êxito, a extensão de saúde de Taveiro e o abrigo de emergência, que foi uma obra concluída no valor de mais de 1,2 milhões de euros, mas outras que estão inclusive a começar, como é o caso, o jazigo municipal, no cemitério da Conchada de Trabalho, efetivamente extraordinário, feito por uma equipa igualmente extraordinária e que merece aqui um reconhecimento. Deixei para o fim, não menos importante, é sempre obviamente uma luzinha especial quando eu falo aqui do Departamento de Gestão de Urbanística, aqui de mais uma vez também muito bem representada pela Senhora Diretora, em que muito tem sido feito e que temos sido muito atacados injustamente, porque de facto o urbanismo está a funcionar muitíssimo melhor, é que não é muito melhor, é muitíssimo melhor do que aquilo que funcionava quando o herdamos há 3 anos atrás. Portanto, nestes 3 anos de mandato, reduzimos em mais de 70% o tempo de resposta e isto é algo que deve ser devidamente sublinhado e é feito à custa do trabalho interno. Não houve investimentos exteriores, não houve plataformas, não houve nada que já não tivéssemos, gastamos zero para conseguir isto. Falamos de otimização, de motivação da própria equipa de trabalho e procura de novas práticas e metodologias de trabalho. Portanto, é à custa interna dos nossos serviços que conseguimos este nível de desempenho e que merece aqui devidamente ser focado. Mais uma vez, ao longo deste último ano, reduzimos um pouco mais, em mais de 3 dias, o tempo de resposta média aos requerimentos. Mas, mais do que isso, tivemos um aumento relativamente ao ano passado de 50% das licenças de construção e de 80% das licenças alvarás, que prefiro chamar-lhe assim, que agora já não são alvarás, que foi eliminado esse título, mas das licenças de autorização, de utilização. Portanto, por estes dois apenas indicadores se percebe o dinamismo também deste departamento. Nada disto, olhando ali para o tempo, vou atingir o tempo do Senadista Presidente, não posso deixar de agradecer a toda esta equipa magnífica aqui apresentada, repito, por dirigentes, mas são muitos mais, são todos aqueles que trabalham com cada um de vós e que são a eles que nós devemos, efetivamente, este desempenho ao longo destes últimos 3 anos, destas melhorias. Todos merecem, ao meu GAVE, naturalmente, desde o motorista, ao adjunto secretária, todos aqueles que trabalham comigo no dia-a-dia e que aturam os melhores e piores momentos, que normalmente são eles que se confrontam diretamente com estas emoções, quer queiramos, quer não, fazem parte do dia-a-dia. É uma equipa coesa, uma equipa motivada, uma equipa acima do tudo, empenhada em fazer todos os dias mais e melhor. Obrigada a todos vós.